Boa noite, bem-vindos ao programa Momento aqui pela Rádio Mundial, eu sou Jesse Navarro, jornalista, tarólogo e hoje eu estou sabendo que estamos também ao vivo no Facebook da rádio, então é uma outra forma de interagir com esse público maravilhoso, eu interajo pelo telefone do ouvinte que é o 31710221 ou 3262-4490, mas hoje, porque eu sei que você está me assistindo pela live do Facebook, vamos também dar prioridade para os atendimentos, para as perguntas que chegarem pelo Facebook, mas antes eu vou atender o primeiro ouvinte, Alô? Gente, vocês querem ganhar 50% de desconto em curso de formação em técnicas terapêuticas? Entre em contato no telefone 940-026-344, que no domingo que vem, dia 17 de fevereiro, teremos um sorteio para os ouvintes do programa Momento aqui na Rádio Mundial, com a presença da Sara Sena, com a presença do professor Luiz Alberto e eles que estão oferecendo esse curso, tá? Eles são realmente feras, são realmente especialistas em técnicas terapêuticas, é um curso assim, não vou falar aqui, mas, né, pode ter certeza que custava, né, o preço de um curso aí no mercado, porque eles são qualificados e aqui com a gente você ganha 50% de desconto. Vamos, vamos atender um ouvinte, Alô? Alô? Oi, Jesse. Boa noite, quem fala? É o Gabriel. Oi, Gabriel, fala da onde? Sou de Pinheiros. Gabriel, pode fazer sua pergunta. Então, Jesse, eu fiz um concurso já há um tempo, né, e eu queria saber se ainda tem chance de ser chamado. Ok, Gabriel. Oi, Gabriel, eu vejo que você tem chance de ser chamado sim, essas coisas são mesmo demoradas para você ter paciência. Um processo interessante para você desempenhar na sua vida é cortar. Coisas que estão te fazendo se sentir para baixo, procrastinação para você evitar autossabotagem, mas aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com o concurso público que você passou, está esperando ser chamado, está esperando o resultado e está ligando aqui para fazer essa pergunta, né? Que às vezes alguns hábitos nossos do dia a dia ajudam a desenrolar, a desembarassar questões outras. Nós que somos holísticos, já sabemos que existe uma comprovação científica desse fato. A autoestima boa, sabe, se olhar no espelho e dizer eu me amo, eu sou maior do que o meu problema, eu vou vencer. Coisas desse tipo ajudam você a estar com a autoestima melhor e também cortar maus hábitos, sabe? A pessoa que consegue parar de fumar, a pessoa que consegue parar de beber, a pessoa que consegue dar alguma outra solução para pequenos vícios da vida e pequenos problemas em geral, mentira, por exemplo, a pessoa que gosta muito de mentir, ela vai, quando ela vai fazendo essa limpeza interior, né? Ela vai atraindo para si mesma coisas mais positivas e consegue maiores progresso. Mas eu vejo que o que é seu está guardado, fica tranquilo que você será chamado, mas é bom você rever alguns comportamentos e entrar numa reforma íntima, tá bom? Tá ótimo, Jesse. Muito obrigado, um bom final de noite. Eu que agradeço, bom fim de domingo para você. Agora, vamos falar com esse pessoal maravilhoso que está assistindo a gente pela live do Facebook. Vamos lá. A pergunta é da Eliette Caetano. Ela tem 41 anos e ela quer saber sobre espiritualidade. Da Eliette Caetano. Muito bem, Eliette. Olha, eu vejo aqui o seguinte. Você é uma pessoa que tem uma mediunidade muito rica. Sim. Você tem uma mediunidade muito rica e você tem uma possibilidade de enxergar através do seu terceiro olho uma conexão com uma parceria. Fique atento a uma parceria que você pode fazer. Por exemplo, esse lance do curso que eu estou falando aqui, curso de informação de técnicas terapêuticas. Entre em contato com a gente, Eliette, 940-026-344 para ganhar 50% de desconto. Eu vejo que você precisa falar mais... Você entende o que eu estou falando? Nessa hora que precisa ter um BG. A gente precisa de um BG. Não está sem BG aqui. Você precisa pôr mais para fora as coisas que estão... Você precisa pôr mais para fora as coisas que estão... É, durante o que a gente vai falando tem BG também, entendeu? Você precisa pôr mais para fora as coisas que estão encalacradas na sua garganta e no seu coração sentir com poder essa fera feminina que tem com você, entendeu? Eu sei que você tem sentido muitos desgastes nos campos baixos da sua parte dos chakras umbilical, do chakra sexual e do chakra básico. Mas assim, é importante você tocar com isso, mesmo que uma gravidez esteja no caminho, hein? Valeu! Muito obrigado! Vamos para mais uma ligação. Alô! Alô! Quem fala? A Rosana de Santo Amaro. Rosana de Santo Amaro. Rosana, qual é a sua pergunta? Olha, eu quero saber, assim, eu tive um relacionamento um tanto conturbado, sabe? Com pessoas que não foram muito verdadeiras. Eu quero saber se esse ano veio uma pessoa boa para mim, assim, de bom caráter. Muito bem, Rosana. Você teve problemas, né? Vamos ver se agora a sorte sorri. Vamos ver o que dizem as cartas, né? Eu vejo um grande amor na sua vida, menina. Eu vejo que você talvez tenha sido tratada como criança nas oportunidades anteriores, nos relacionamentos anteriores. E tem muito cara safado também, querendo coisa passageira, querendo ficar com você mesmo sendo casado, sem um plano para você, sabe? Essa pessoa que faz parte do seu passado. Mas é simples. É, Rosana? Bom, simples, Rosana. Corta, não dá mais chance para a gente assim. Eu vejo o surgimento de uma pessoa que vai movimentar a sua vida sentimental, mas que você simplesmente tem que deixar bem claro. Olha, se não tiver um plano para você, se você sentir isso, corta. Porque tem amor. Amor vai movimentar para você. O que não dá é para ficar com esse bando de cara safado, que só quer se aproveitar e depois não quer nada sério com você. Não é verdade? Não é verdade. Ah, então é o seguinte, eu vejo boas possibilidades para você, mas o que é muito importante, Rosana, muito importante, é você ficar com a sua autoestima boa e não acreditar em todas as conversas que esses caras falam. Olho neles, entendeu? É, é verdade. Vai vir um que é bom e outra coisa também que era muito importante eu te falar, para você evitar descontar nele a bronca dos relacionamentos anteriores. Então, por exemplo, assim, no relacionamento anterior te passaram para trás e te fizeram de boba. Não fique descontando nesse cara novo que apareceu. Seja doce com ele. Eu vejo que você também é meio bravinha, entendeu, Rosana? Fala aqui, não é? Não, eu sou assim. Então, o chicote estrala com a Rosana. Rosana, um beijo para você. Beijo. Vamos aqui, então, agora para a pergunta do pessoal que está assistindo a gente pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook também. Jefferson Linhares, do dia 10 de abril de 82, pergunta se a vida financeira vai melhorar. Jefferson, Jefferson, eu vejo o seguinte, Jefferson, espero que você que está me acompanhando pelo Facebook não tenha saído e esteja ouvindo essa resposta, né? Então escreve aí, Jefferson, se você estiver ouvindo essa resposta. Eu vejo o seguinte, Jefferson, rivais. Esses rivais nos irritam muito. Ninguém quer ter um rival. Mas, no entanto, pelo que eu vejo aqui, você também não quer reconhecer que é um rival. Você também é um rival. E, provavelmente, chegou depois nesse romance. Agora, presta atenção no seguinte. Quando a gente fala romance aqui, a gente está se referindo ao amor que você tem pela sua vida profissional, que é o que pode fazer a sua vida financeira melhorar. Então, eu falei isso meio que para comparar a um caso de amor em que um cara chega depois e quer sentar na janelinha. Isso pode estar acontecendo com você. E, às vezes, você é esse cara que precisa ter um pouco mais de paciência e enxergar a situação em que você se encontra, sabe? Para não ficar, como se diz assim, uma pessoa sem noção. Mas, eu também imagino que você, ouvindo isso, pode estar achando que é uma outra pessoa que está fazendo isso e não você. Reflita sobre isso. Tem muito espelho nessa história aí do porquê que a sua vida financeira não melhora. Vamos responder mais uma pergunta do Facebook. É a Tatiana Galeno. No dia 8 de fevereiro, ela pergunta se vai se casar esse ano. Vamos dar uma olhada nas cartas. É, Tatiana. Eu vejo aqui o seguinte, que você está querendo se casar e essa pessoa com quem você quer se casar, ou a pessoa que pode aparecer, ou a pessoa que pode se oferecer para isso, no momento, na verdade, na verdade verdadeira, ela não está disponível. Mas, o sentimento que ela tem por você é muito forte. Só toma cuidado para esse cara não estar te enrolando, te pedindo tantas coisas, te pedindo fotos, te pedindo provas. Às vezes, atuando até com ciúmes em cima de você, e você não sabe da vida pessoal dele. Às vezes, a gente não sabe a vida pessoal de quem está do nosso lado, de uma pessoa que vive com a gente e a gente não conhece. Muito menos de alguém que a gente conheceu pela internet, ou de alguém que a gente está tendo um romance, mas pouco vê. Então, é preciso dar uma olhada nisso, Tatiana. Tatiana Galeno, dá uma olhada na história dessa pessoa que está querendo se relacionar com você, porque eu estou vendo aqui, sabe, até o risco desse cara engravidar você e depois sair fora. Olho vivo. E depois você descobrindo que ele é casado. Então, por isso que o baralho cigano é bom. Por isso que o baralho cigano é legal. A gente aqui não está fazendo aqui, né, falando uma maldição para você, rogando praga. Se não ser que seria um inferno. O baralho cigano tem que ter alguma função, tem que ter alguma utilidade. É isso que eu falo para as pessoas nos meus cursos. O baralho cigano não é aqui para você fazer o Nostradamus e ficar deixando a pessoa apavorada. Tem gente que pega o baralho e já faz cara de mal. Já faz cara de satã com as cartas e parece que tem um prazer sádico em falar coisas negativas para as pessoas. Sendo que a função do baralho cigano é alertar. Por isso que ele tem sim adivinhação, mas ele tem esse alerta. E o alerta para a Tatiana é... Olho vivo nesse cara casado que está cobrando fidelidade sua e para ele não fugir depois de te engravidar. Pronto, falei, mas é bom ouvir porque pelo menos você depois não carrega esse parto para o resto da vida, entendeu? Muito bem, mensagem dada, vamos para mais uma ligação de ouvinte. Alô! Alô! Alô, quem fala? É a Beni. Alô! Alô, desculpa, eu não entendi seu nome. É a Beni. Beni? É a Beni, faz sua pergunta. Ah, eu vou direto. Sabe o que quer, Jess? É que agora, terça-feira, eu tenho consulta marcada, eu vou passar em consulta. E eu gostaria de saber se eu devo pegar uma carta com o médico, com o médico que eu passo com ele, para me levar para a divulgada que eu estou com a causa na justiça sobre a minha apresentadoria. Entendi. Vamos dar uma olhada aqui, Beni. Então, só que eu fui na assistência, assistente social também quer uma carta do médico, né? Então, eu gostaria de saber se eu devo... A advogada falou para mim assim, que não é para me levar nada na assistência social, porque senão eu posso pôr tudo a perder. Agora, eu não senti uma certa confiança na advogada, então, por isso que eu estou perguntando para você. Porque às vezes a advogada não quer que eu entre. Vamos direto no ponto. Vamos direto no ponto, Beni. Sem problema. Direto no ponto. Esse advogado é de confiança ou não é? Beni, não se trata de um advogado mau caráter, não se trata de um advogado que você não deva confiar. Ouça esse advogado, principalmente se ele estiver te dizendo duras verdades, se ele estiver falando sobre as dificuldades para você conseguir. Como uma mulher esperta, que eu sei que você é, Beni, se ele usar cada dificuldade para te extorquir, para te pedir mais dinheiro, aí você fica atenta, mas não vejo isso não na índole dele, tá? Ele realmente quer ajudar, mas ele vai te contar o quanto é difícil. Ele tem esse perfil? Então, na verdade, é uma advogada e é pelo OB, eu não estou pagando por advogada. Então, você pode confiar completamente em nome dos meus amigos da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu posso dizer que trata-se de instituição muito séria. Se é advogado indicado da UAB, e aqui caiu também, confie no advogado. Não é esse o problema, Beni. O negócio é o seguinte, você saiu com o navio para pescar e está zangada porque ainda não pegou. A rede não pegou um monte de peixe ainda, não é? Mas vai pegar, eu estou vendo aqui. Boas notícias para você. Paciência, não demora muito. Dou uns três meses para você receber já boas notícias aí, desafogando o seu problema, tá? Três meses? Três meses. Oh, Glória. Então, mas eu devo pegar a carta com o médico, que eu vou passar com ele em consulta? É porque a advogada falou para mim. Ela falou, pegue uma carta lá com ele e traz aqui para mim, porque já está tudo no fórum. A advogada falou certinho, mulher. Beni, a advogada falou certinho. Essa advogada é confiável e aqui caiu só confirmando mesmo que ela realmente quer o seu bem e o conselho dela é ótimo, deve ser ouvido. Ouça os conselhos dos advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Pode confiar, é uma instituição confiável. Beijo! Muito bem, pessoal, nove horas e quarenta e nove minutos. Você está me assistindo pelo Facebook, tá indo bem aí, produção? Mais ou menos? Vamos aqui responder a pergunta do Ricardo Fiuza, que mandou nos comentários aqui da live, tá? É o Ricardo Fiuza do dia catorze de janeiro de setenta e nove, perguntando sobre saúde. Vou te contar, hein? Esse ano também é ano de Omunu. Gente, todo cuidado com saúde. Esse papo da quaresma também, meu Deus do céu. E tá acontecendo um monte de coisa aqui, foi brumadinho, agora foi o que aconteceu ali com os meninos no Flamengo, meu Deus do céu. Gente, vamos cuidar da saúde realmente. Se você acha que tá com a saúde boa, sabe? Cuide, cuide da alimentação, faça manutenção, porque não tá fácil pra ninguém. Saúde do Ricardo Fiuza. Bom, Ricardo Fiuza, as cartas foram otimistas com você com relação à saúde. Vejo alegrias, vejo notícias que vão te trazer conforto. Vejo que você vai conseguir achar soluções para alguma coisa que está ali causando um certo desconforto. Se for dor, é o fim da dor. Se for, espera pelo resultado de um exame que pode estar deixando você de cabelos em pés. Cabelos em pé. Então, o resultado que você vai pegar desse exame será favorável, Ricardo. Para de ficar fazendo drama antes da hora. Não adianta nada você sofrer por antecipação. E aqui, se você perguntou para um cigano de uma certa rádio mundial, um cigano chamado Jesse Navarro, falou para você que você terá boas notícias no campo da saúde. Mas alertou a todos os ouvintes que estamos num ano em que todo o cuidado com a saúde é pouco. Gente, quem quiser continuar a leitura comigo depois, fazer uma leitura particular, né? Individual. Essa leitura aqui, na verdade, é uma amostra grátis. É uma coisa que a gente pode oferecer gratuitamente aqui pela rádio. Mas existe a leitura completa, feita por WhatsApp ou feita presencialmente. Eu e você. O valor dessa consulta não é caro. Ela dura 45 minutos. E para você fazer essa leitura comigo, eu vou passar o WhatsApp. Que é o 11-940-026-344 ou 11-947-052-503. Vamos responder agora a pergunta da Jaqueline Santos, que também está na live. 20 de setembro de 89, Jaqueline pergunta sobre emprego. Beijos, Jaqueline. Linda. Vamos ver aqui. Corre, Jaqueline. Corre, Jaqueline. Corre estudar. Sabe, corre... Tem hora também que não adianta correr, né? Tem hora que a gente corre, corre. Mas correr para onde? Mas aqui está falando assim. Que estudos estão sendo beneficiados. O caminho é longo, mas que você já não é uma pessoa principiante. Então, que de repente caberia aqui você ser mais acessível às pessoas mais jovens, para as pessoas mais jovens também te darem oportunidade. Eu vejo o aparecimento de um homem que pode lhe ajudar. Eu vejo trabalho no seu caminho. Trabalho no seu caminho com certeza sai. Mas tem que ficar esperta com esse homem que entrou na sua vida. Vamos fazer mais um atendimento pelo telefone do ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? É a Monique. Monique, Monique fala da onde? Campinas, São Paulo. Monique de Campinas, faça sua pergunta ao baralho cigano. Eu gostaria de perguntar sobre o amor, que eu estou solteira. Monique pergunta sobre amor. Vamos lá. Monique, eu vejo aqui sim o aparecimento de um homem na sua vida, de um homem que vai te fazer feliz no campo sentimental. Finalmente, um homem desimpedido, um homem que pode aparecer do seu círculo de amizades, um homem que pode aparecer pela internet, uma pessoa que te vê como uma mulher que está aborrecida com alguma coisa. Então, eu não sei se você está aborrecida com ele, mas talvez quando você conversa com pessoas novas que você conhece pela internet ou na vida, e a pessoa começa a conversar com você, você logo já revela uma pessoa que tem algum incômodo com você. Tem alguma coisa que você reclama. Algumas pessoas olham e falam, ah, eu adoraria ajudar essa Monique, daria uns beijinhos nela, passaria a mão no cabelo, daria acolhimento para ela e ela ficaria mais calma. Então, é desse tipo de pessoas que estamos falando que aparecem no seu caminho, que gostam desse seu jeito, mesmo que você seja um tanto quanto chorona. Mas aí, a gente fica chorando demais também, entendeu? Mas quando for charminho, ah, menina, é que gosta. Não faltam homens para dar um afago em mulheres carentes que estão tristes e choramingosas, né? Usa essa coisa chorosa, essa propriedade de Oxum que você traz com você, como uma boa arma, mas também lembra que se você fica usando muito essa arminha, ela se volta contra você. Eu vejo aqui que é um cara que vai ter acabado de sair de um relacionamento, tá? Uhum. Monique, estamos acabando o programa. Um beijo para você, Monique. Muito bem, terminando mais um programa Momento, domingo que vem tem mais. Fiquem agora com o Cigana Lumidiane, Cigano Henrique, programa Lua Cigana. Até domingo que vem. Beijos. Opa, tchau!